Carro Mendes, agora aqui na Carro Fácil, porque a gigante do Iririu preparou uma semana de ofertas imbatíveis para você aproveitar. Vale a pena você vir para a Carro Fácil, afinal de contas, aqui tem o selo de qualidade garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do Brasil. É o grupo Barigui, aqui você vai encontrar as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Carro Fácil, este Figate Moblike, ele é completão, é completasso, vale a pena vir conferir o ano dele é 2017, está bem calçado de pneus, olha só o motor, é economia no bolso, custo-benefício, com este motor você vai economizar. Leva para casa o Figate Moblike, aqui na Carro Fácil, o ano dele é 2017, por 32.600, apenas 32.600, olha não dá para perder, dá uma conferida só no carro, veja só a qualidade do produto e vem amanhã, vem para a Carro Fácil, a gigante do Iririu, que tem para você as melhores ofertas. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, não perde tempo, gostou? Já faz a reserva agora, mais uma super oferta. Voyage, este é 1.6, é completasso, ar, direção, vidros e travas elétricas, também calçado de pneus. Na verdade, este carro aqui é o 2014, tá uma boneca, quer ir para a sua garagem e aqui na Carro Fácil, você compra da forma que melhor se encaixa no seu orçamento. Quer levar com troco na troca? Vem para a Carro Fácil, que aqui tem, quer dar zero de entrada e fazer tudo parcelado. Passando o cadastro, você leva na hora, não tem problema, vem para a Carro Fácil, a gigante do Iririu, este veículo, este Voyage, 1.6, completasso, o ano dele é 2014, tá por 32.500, apenas 32.500, é incrível. Mas manda agora o WhatsApp que está na sua tela, só 32.500 e você vai andar neste Voyage 2014. Mais uma super oferta, Mitsubishi Triton, esta é uma HPE 2014, por 89.900, apenas 89.900, o preço dela, aí fora, é bem diferente, é muito mais, aqui na Carro Fácil, para esta semana, ela está com preço de promoção por 89.900. O ano dele é 2014, também calçada de pneus, é completasso, e você vai levar um carro com selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, é o grupo Barigui. Aqui só tem ofertas, mais uma, Peugeot 308, este é o DHP modelo Grif, é completasso. O ano dele é 2014, por 45.500, apenas 45.500, olha só o jogo de rodas que tem este carro, está muito bonito, está bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, olha só o interior do veículo, vale a pena, é top. Manda o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade agora de fechar o melhor negócio da sua vida. Para fechar as ofertas da Carro Fácil, a gigante do Indirigo, nós preparamos para você este Figate.elx1.4, é economia no seu bolso, ele é completasso, 2010 é o ano, por apenas 23.900, eu disse, só 23.900, não dá para perder a oportunidade. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, olha só o motor do veículo, está bonitaço, ele quer ir para a sua garagem, este é o carro para você fechar o melhor negócio agora. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, só 23.900, está numa super promoção, é uma super oferta, que com certeza, aqui na Carro Fácil, você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Então não perde tempo, aproveita, afinal de contas, a Carro Fácil é mais uma loja integrante aqui do Carro Bem 10, que tem para você as melhores ofertas.